... Inovar, Inovar! 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 We will have to get back to the village of Varashtar, please. We will have to get back to the village. No. We will get back to the village of Varashtar. What's your name? o meu nome é meu nome é meu nome é meu nome é o primeiro vez que alguém me chamou meu nome é eu estou a dar-lhe eu estou a dar-lhe então, se nós a gente vive assim eu vou fazer assim que o mundo vai sair de novo não é? eu estou a dar-lhe eu estou a dar-lhe que vamos a dar-lhe você já entendeu? Coito e bhaio agora, vamos lá no eu estou a dar-lhe eu estou a dar-lhe eu estou a dar-lhe você disse que ele vai sair eu estou a dar-lhe rapido eu estou a dar-lhe Eu acho que a gente pode colocar uma rua, uma rua, uma rua, uma rua, uma rua e uma rua, uma rua e outra, uma rua, uma rua e um pouco mais alta em casa. Eu pensei que em uma vez que você senti um pouco de um helicóptero, você senti um helicóptero, você senti um pouco de novo, você não senti aqui, não saia. Um abraço para você, você pode falar com você, que você pode falar? Não, eu não sei. Eu vou lavar a chante e eu vou dar a chante, e eu vou dar a chante, e eu vou dar uma vez, eu vou dar a chante. A chante da chante, o que você vai falar? Se inscreva no canal. O que você trabalha com? Eu trabalho com elas em escas. Você não está em espelho? O senhor, não está em espelho de ficar. O que você está fazendo o seu espelho? Eu estou fazendo o meu espelho, mas está em espelho de ficar. É importante que o senhor não está fazendo nada a gente tem que fazer isso. Mas pelo menos a gente vai dar a frente ao seu espelho. Você tem que estará ativado em espelho de ficar em espelho. Você vai ter que ficará a espelho de ficar em espelho. não se sentir. Se tiver alguma dúvida, então, vamos abrir. Nós vamos acabar com todos. Nosso significa que nós vamos acabar com. Então, diga o que é? Meus, nós temos uma dúvida outra dúvida. Você quem é? Quem é? O que é? Não, não. Você é um bê-a-a. Você é um bê-a-a, um bê-a-a. Você é um bê-a, um bê-a. Você é um bê-a, um bê-a, você é um bê-a. Você é um bê-a, um bê-a. Você é um bê-a, 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 um bê-a o 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